Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta nesse ano de 2024 com as súmulas do TSE. Nós já sabemos que o concurso unificado da Justiça Eleitoral será realizado pela banca Sebrasp. Então nós sabemos que a banca Sebrasp, ela gosta de cobrar súmulas, tá? Então muita atenção a essa continuidade dessas gravações. Se você não assistiu aos vídeos iniciais, então você tem bastante coisa para assistir. Nós já estamos na súmula 47, são até o presente momento 72 súmulas e o meu objetivo é que nós consigamos finalizá-las até a data da prova, tá bom? Vamos então agora para a súmula número 47. Eu preciso que vocês tenham muita atenção, porque é uma súmula que vai exigir o tic-tac funcionando bem, tá bom? Quero fazer um convite para vocês, são dois. O primeiro deles é que lá no meu Instagram, arroba professorbrunoeleitoral, eu compartilho dicas diárias para vocês de direito eleitoral. A segunda delas é que lá no meu site eleitoralcombruno.com.br eu tenho alguns cursos. Eu tenho um curso de questões, que é um curso de 600 questões de direito eleitoral. Tem muita questão no estilo Sebrasp, tá? Eu tenho também um curso teórico em vídeo, que é esse que eu coloquei na telinha aqui para vocês, que está totalmente atualizado e disponível lá no site eleitoralcombruno.com.br. Vamos então, primeiramente, para a leitura da súmula 47, como nós fazemos de praxe, né? Vejam só. A inelegibilidade superveniente, eu vou grifando alguns termos aqui para a gente poder interpretar daqui a pouquinho, tá? Então, a inelegibilidade superveniente que autoriza a interposição de recurso contra a expedição de diploma, que é o famoso R-SED, recurso contra a expedição de diploma, fundado no artigo 262 do Código Eleitoral, é aquela de índole constitucional, ou, se for infraconstitucional, superveniente ao registro de candidatura e que surge até a data do pleito. Então, veja, nós sabemos que o prazo para registro de candidatura é do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto, certo? Registrado será apreciado se aquele candidato, aquele cidadão ainda, né? Porque ele não foi registrado, então ele não é candidato. É... Aquele cidadão que pleiteia o registro, se ele preenche as condições de elegibilidade previstas, por exemplo, na Constituição, no artigo 14, parágrafo 3º, ou se tem alguma causa que obsta, que afasta a elegibilidade, né? Então, cidadão tem a presença de alguma situação de inelegibilidade. Nesse momento, é apreciado esse registro, certo? Uma vez ele deferido, se por alguma situação que a justiça, por exemplo, não conseguiu observar naquele candidato, seja para deferi-lo ou para indeferi-lo, nós temos uma modalidade de ação, que é a ação de impugnação ao registro de candidatura, que é a ARC, que até 5 dias após essa publicação desse deferimento do registro, eu posso impugnar o registro de uma candidatura. E após esse prazo, né, esse prazo de 5 dias, será que não existiria nenhuma outra possibilidade para impugnar a candidatura, sendo um caso de uma inelegibilidade que surgir após o registro? Então, por exemplo, nós tínhamos uma situação de um candidato que foi registrado e foi garantido aquele registro por conta de uma liminar. Só que aquela liminar, ela caiu, surgindo, então, uma hipótese de inelegibilidade posterior, superveniente ao registro daquela candidatura. Não seria possível obstar, impedir aquela candidatura? É possível através do recurso contra a expedição de diploma. E esse recurso contra a expedição de diploma, ele traz, então, uma nova chance para impugnar essa candidatura, uma vez que surgiu essa inelegibilidade superveniente. E quando eu falo aqui de registro de candidatura, é importante que nós tenhamos como parâmetro o prazo para registro individual. Não esse prazo coletivo, né, do dia 20 de julho a 5 de agosto, tem a convenção, né, partidária, e o registro de candidatura até o dia 15 de agosto, só corrigindo a informação anterior. Então, convenções partidárias do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto do ano da eleição, e o registro da candidatura até o dia 15 de agosto do ano da eleição. Esse prazo é um prazo coletivo. Se, por exemplo, por algum motivo o partido deixa de registrar um indivíduo, ele tem ainda a possibilidade de registrar a sua candidatura individual. E esse prazo para registro de candidatura individual é que será observado aqui para essa súmula número 47. Então, veja, vou voltar à súmula. A inelegibilidade superveniente, ou seja, aquela que acontece após, que autoriza a interposição de recurso contra a expedição de diploma, fundado no artigo 262 do Código Eleitoral, é aquela, aquela o quê? Qual? A inelegibilidade. É aquela de índole constitucional, ou se infraconstitucional, presente, então, na Lei Complementar 64 de 90, for superveniente posterior ao registro de candidatura e que surge até a data da eleição. Então, aqui nós temos o termo, nós temos o prazo final para que nós possamos, então, autorizar a interposição desse recurso contra a expedição de diploma até a data do pleito. Então, nós temos três hipóteses para impugnar. Através da ação de impugnação ao registro de candidatura até o prazo de cinco dias da publicação dos deferimentos. Nós temos ainda a possibilidade, nesse intervalo, se não foi proposta a ação de impugnação ao registro de candidatura, é possível ainda o recurso contra a expedição de diploma. dentro desse prazo de cinco dias, inclusive, após a publicação dos deferimentos do registro. Então, eu tenho a terceira hipótese que fora desse prazo dos cinco dias, até a data do pleito, a possibilidade do recurso contra a expedição de diploma. Certo? Então, nós temos essas três situações para poder impugnar essa candidatura. Então, muita atenção à súmula número 47. A gente fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.